E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje é dia de eu mostrar pra vocês o novo som do Uno. Pra quem acompanha aqui o canal sabe, né, que eu tô com um projetinho aqui do meu Uno. Runeira top do momento, né mano? E ó, rapaziada, mano, não tem som nenhum nele, tá ligado? Não tem som aqui. E aqui atrás, muito menos. E o projeto que eu falei pra vocês, eu ia colocar um som muito louco no carro, tá ligado? Um sonzeira top, mano. E o som chegou, eu fiz um vídeo falando pra vocês que eu ganhei todo o som do Uno, tá ligado? A galera assistiu o vídeo, curtiu, mas a galera queria ver o som. Então hoje, mano, hoje vocês vão ver o som que vai aqui no porta-mala desse carro, mano. Tá meio difícil acertar aqui o buraco, porque o boneco é... Meu Deus, abri. Aqui, ó. A sonzeira vai aqui atrás, mano. Vocês pensam o jeito que vai ficar isso aqui, mano. Vou lotar de som, vou ficar louco, tá ligado? É perigoso fazer até mais barulho do que até as motos, né, mano? A pessoa colocar um som escondido no palho da minha mãe, ela ia ficar louca da vida comigo. Uma vez eu fiz isso, tá ligado? Eu peguei o carro dela emprestado pra me dar uma voltinha, né, mano? E quando eu queria ter um som no carro pra causar, aí foi em 15 minutos, enfiou uns fios dentro do carro, tá? E ligou um som, mano. Eu fico muito brava, mano. Eu acho que eu tinha, sei lá, eu era bem novo ainda, tá ligado? Hoje eu já tô velho. Tô quase com o pé na cova já, tá ligado? Mas eu era novinho, mano. Bem novinho assim, tá ligado? E já aprontava. A Alanis e o Eduardo vai junto comigo. O que você acha, Alanis? Que sonzeira no Duninho vai ficar da hora pra causar? Nossa, tá muito bom. Sério, olha isso, gente. Já imaginaram um sonzão? Você não imagina. Você falou que não cabia som nenhum ali. Ah, mas imagina, vai ficar muito legal, vai. Ô, Du, você acha que vai ficar boa? Na verdade, eu tô até escutando aquela música. Vem, saca, 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 vem, saca, saca. Ei, ô, é sério. O som que ganhou na votação do outro vídeo é esse daqui que o Eduardo vai mostrar, tá ligado? E o som que eu quero colocar aqui vai ficar parecido com esse que eu vou mostrar aqui, mano. A Alanis também não viu, mano. Ela nem imagina. Ela acha que vai ser um sonzinho. Como vai ser um sonzinho normal, dois alto-falantes? E como que vai ser, Alanis? Você vai ver. Cadê, Edu? Esse aqui foi desclassificado. Esse daqui é o que tá mais me chamando atenção. Gente. Você acha que... Nossa, vai ficar muito bom. Olha isso. Fala pra rapaziada, quantos alto-falantes? Uns quatro. Não é quatro? É seis. Seis alto-falantes. Nossa, vai dar pra ouvir. Vai virar um paredão de baile funk esse carro. Isso mesmo. Então, vamos sair aqui de casa agora. Vamos pegar aqui o carro. Vamos lá. Vamos lá que vai ter que receber o som. Vai comigo? Ah, tá. Achei que você nem ia andar de uma. Falei, o louco interesseiro, mano. Eu ligo o som e o ar-condicionado aí. Fazer um favor. Mano, outra coisa que eu tenho que fazer. Colocar um ar-condicionado nesse carro. Fala pra você. Tá um calor aqui. Tem que colocar vidro e trava também, mano. Mas o som é o mais importante. Vamos lá. Vamos lá. Aí, chegamos. Agora chegou o momento de nós ver essa sonzeira, né, mano? Bem aqui, ó. Melhor ver aqui antes, hein? Cheguei. Mas moleque doido. Vamos descer. Vamos descer aqui. Quero só ver, mano. Mano, cheguei aqui, tá ligado? E agora vamos começar a abrir o som aqui, ó. Os caras já estão com o carro preparado. Tem sonzeira ali atrás já também ou não? Mais ou menos. Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui o que tem aqui, mano. Ô, louco. Vamos montar um desse no Uno aqui. Vai ficar gringo, hein? Mano do céu. Colocar um som desse no Uno. Mas acho que o do Uno vai ficar mais forte, hein? Rapaz, o Uno vai encobrir isso aí com força. Vai, não vai? Vai ficar nem graça. Ó, olha o tanto de coisa que tem aqui, mano. Dois autofalantão e tem aqui do lado também. Mas do Uno o negócio vai ser mais bruto. Vai ser mais bruto ainda. Ô, Fernando. O que você tem pra mostrar pra nós aí? Que a rapaziada tá... Será que o Uno vai tocar? Tá que choque aqui, ó. Nossa, cara. Que que é isso aí? Esse daqui é o processador de áudio. Jesus. Você vai mexer pelo celular, viu? Sério? Caramba, velho. Ah, pra Apple e pra Android. Mano, quanta coisa, velho. Esse aqui é o módulo, um dos módulos, né? Esse daqui deve ter que se carregar, cair, hein? É coisa, hein? Você recarregar as energias. Ah, pega, mano. Isso aqui é pra quê? Carregar a energia. Só pra carregar a energia do som? É a fonte, né? Jesus. Agora o vizinho pega a ar, hein? Vixe, Mário, vai matar. O que que é isso aí agora? É o 5 mil que vai tocar os graves de tudo. Esse é o módulo. Olha aí pra você, meu irmão. Você vê o peso dele. Olha aí, que bonito, velho. Calma aí. Nossa, pesado, hein? Eita. Segura aqui, senão eu vou cair com ele. Porque a câmera já pesa um monte. Vai ficar pancadão. Nossa. Olha o tamanho desse negócio, gente. É que você não viu o tamanho? Eu nem sei o que é essa coisa. Que é pra carregar também? A fonte da corujinha. Ah. A energia não vai faltar, então? Não falta. Não falta. O pessoal da Stetson aqui tá fechando com força, tá ligado? Pra deixar o negócio mais redondo possível, tá ligado? Pra, tipo assim, pro som não distorcer, pra não acabar a energia, pra qualidade não ficar ruim. O negócio vai ficar, tipo assim, muito forte. Tipo, muita qualidade. Não vai ficar aquele som. É. Que tem uns sons que só dá dor de ouvido. É. E o negócio vai ficar qualidade, mano. Esse aqui é o BTzinho. Que você vai monitorar a sua bateria. Você quer pra monitorar a bateria? Isso. Se tiver estrondando, ela vai avisar. Fala assim, ó, Maicon, dá baixo. Aumenta mais. Produto mais vendido do Brasil, viu? A linha HL. Vai tá no Uno. Vai tá no Uneiro. Aqui, ó. Uneiro aqui, ó. Já tá aqui. Controle em longa distância, pra você ficar com ele no peito. Controle em longa distância. Você vai ficar lá dançado. Vamos ver, vamos ver como é que tem. Tem bastante coisa, mano. Eu não vou conseguir montar o som hoje, porque vocês viram o jeito que é o som que eu quero montar, né? Esse tanto de coisa aqui, mano, vai um tempinho pra montar. E também, pra caber tudo aqui no porta-mala, vai ter que fazer um negócio tipo desse carro aqui, tá vendo? Que, tipo assim, isso aqui é planejado e tal. E vai ser o que vai ter que rolar aqui no Uno, mano. Senão, não vai dar certo. Agora, vamos lá ver o salto-falante. Que eu sei que vocês querem ver muito. Pensar que eu pensei em colocar um triozinho assim, né, mano? Já dá o som. Já dá o som. Mas o que eu vou ver pra colocar... Gente, o que eu vou colocar... Eu sou muito ignorante. O cabelo dela na época são... Ah, mas eu quero ver. Eu quero ver meu cabelo voar. Vamos ver. Mas, esse aqui não é o falante que vai vir seu ainda. É? É parecido com ele. O que vai vir é mais forte ainda. É? Muito mais forte. Os caras querem com o Uno explode? Vai explode aí. Vai... Bum! Só vai ficar o... Só vai ficar os bancos. Nossa. Vai desmontar tudo. Nossa, mas esse aqui é pra grave. Esse é pra grave. Nossa, ele é bonito, hein, velho? Deixa eu ver a frente dele. Olha aí. Eita, porra. Nossa senhora. E o que vai é mais forte que esse. Mais forte. Muito mais forte. Esse aqui é quantos? É quantos? Ele é 1450. E o que vai vir é 1900. 3.8. É o mais top da atriz. Quanto vai vir desse? 1900 RMS. Mas quanto desse vai vir? Vai vir dois falantes de 15. Eita. E tem mais quatro também, né? Tem os quatro médicos que estão ali. Já vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos ver o médico. Um deles, ó, pra vocês verem, ó. Tipo, mano, como são quatro desses, ó, a partir de trás, ó, jeito que é. Como são quatro desses, tem que fazer bem planejadinho pra caber no carro, né? Só desse. Esse vai fazer o médio grave do seu som. Então, você vai ter os quatro pra dar o médio. Aqui é outra coisa. Esse aqui é qual? Esse aqui é a corneta. Ah! É quase o tamanho do falante. Que corneta que é essa, irmão? Isso! Pega aí, pra você ver o peso. Pega as duas mãos. Força, mano. Força, fi. Comendo feijão, não? Só... Caramba, mano. Tô ansioso, tá? Agora o que resta, mano, é pegar e começar a montar, né? A galera acha que vai dar pra montar agora, mas fala aí, dá um trampo, não dá pra dizer? Não, o processo é demorado, porque o seu som, ele vai ser montado todo planejado pro Uno. Então, o projeto é deixar tudo fechado como se fosse, tipo, sem nada de gambiarra. Bagulho top mesmo e tudo na litragem pra dar o maior rendimento dos produtos, né? Pô, esse aqui vai dar trabalho pra Saveiro de Londrina com som. Vixe, tem Saveiro aí que vai passar mal perto do Uno, hein? Saveiro, Montana, caminhonete, mano. A bateria tá lá, o outro alto-falante mais forte que vai chegar, né? As outras forneças também vai chegar. Aí tem a mídia, né, pra tocar o som. É. Aí a gente vai falar com o Pezão lá pra ele fazer um Ninja, porque não tem moldura dois-dim com o Uno. É. Aí se o Pezão conseguir colocar lá no Uno, a gente vai colocar um DVD dois-dim lá pra você, com TV, com GTS. Ah, Logan, eu vou assistir até meus vídeos daí. Precisa assistir tudo, espelho celular, o iPhone na tela. Ah, ia ficar bonito. Dá pra você colocar o YouTube lá, o seu YouTube mesmo lá tocando no seu Runeira. Nossa, mano, que bonita. Olha aí. Tem que ter um controle, mano. Não, isso... Não, eu vou ter que colocar um porta-controle dentro do carro. Tem que ter que colocar. Tô de controle. Tô de controle. Mas tem outro painel, Nuno. Vai ter que mudar tudo. Esconder do Jack. Mano do céu. É isso. Vai ter que esconder do Jack. Escolha o controle do Jack, senão ele vai comer. Senão ele catar tudo. Antena de TV, antena de GPS, controle. Olha o tamanho da mídia. Nossa, mãe. Vamos ver, vamos ver. Olha isso, mano. Olha que da hora, velho. Ó. Vai ficar show, hein? Tem algumas entradas, né? Bom, agora o que resta, mano, é começar a montagem, tá ligado? Tipo, tem algumas coisas ali que vai chegar ali ainda também. Igual. Ele é o parante mais forte. E vamos torcer agora pro negócio ficar zica, tá ligado? E lembrando, né, mano? Pra quem quiser montar um som aí pro carro, quiser fazer alguma coisa. Vou deixar aqui os dados aqui, ó. Da digição, que é aqui em Londrina. Pra quem quiser vir, é pertinho do centro, sabe? Pra quem conhece Londrina, é pertinho do Royal, do Shopping Royal. Do calçadão. E, mano, tem tudo que você precisar aqui nessa loja? Ó, tem tudo, mano. A loja é enorme. Eu não vou falar item bonito que tem aqui que vocês venderem, porque senão eu vou ficar... É o barracão de chão filme, né? Não, mas aqui tem tudo. Da última vez que eu vim aqui, que eu conversei com ele, mano, ele mostrou um negócio pra mim, foi top, tá ligado? Foi pra montar uma sonzeira, eu recomendo pra vir aí. Beleza, galera? Tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Dá pra montar desde um som pra quem quer gastar bem pouco. Um som pequeno até um som mais, até de competição. É, então até pros tiozinhos também, né? Só quer um TSI, também vai. Qualidade interna, tem tudo. Então fechou. Então, mano, vamos esperar. Agora eu tô ansioso, velho, porque aquele tanto de coisa que tem ali, mano... É isso, velho. Você é louco. Pô, não tá nem cabendo ali em cima ali. Como que vai cabendo pra ir a mala? Vai cabendo, não, velho. Eu queria mostrar a bateria. A bateria vai chegar junto com o alto-falante? Vai chegar junto com o alto-falante. Ah, é? A bateria de 150 ampere é grande, hein, velho. Vai precisar. Pô, do meu áudio é de 100 ampere. Vai precisar. É maior que a do áudio. Então, presente pra vocês, hein. Presente? É louco. Faz tempo que eu não ganho presente, hein. O que que tem aqui? Vamos ver. Eu vi que tem um boné. Vamos ver a camisitinha. O louco, tá toque na ganta, hein. Isso é louco. Bonézão. E é um presente pra você e pra nós, a parceria hoje. Esse ano faz 30 anos, a estante. 30 anos? 30 anos. Caramba, nossa, tem coisa pra comer também. Aí, grande coisa. E aqui, aqui, o que mais tem? Um copo, que lá em casa tá feio de copo. Ai, adoro copo. Pega o copo, Landa. Camiseta. E o adesivo, não, né? E o adesivo pra botar atrás lá, mano. Um jogo que eu mais tirei, que ele foi esse controle, mano. Esse controle, que massa. 500 metros, pega esse controle. Nossa, dá pra ficar do outro lado, um campo de futebol com o negócio. Na casa do vizinho. Vou colocar o Uno virado lá na frente. Meteu o pó. Então, rapaziada, agora o que resta é isso, mano. É esperar chegar a bateria, tá ligado? Aquele alto-falante que eu falei pra vocês, que vai ser mais forte do que aquele que a gente mostrou. E começar a instalar no Uno. Mano, vai ficar zica, velho. E bom, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like aí se vocês gostaram, mano. Já deixa o like, mano. 100 mil likes nesse vídeo. E também, não esquece de se inscrever aqui, ó. Pra você ficar ligadão em tudo que tá rolando aqui no canal. Bom, por hoje é só. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.